E para dar continuidade ao nosso evento, convidamos para a palestra de abertura a professora associada do Departamento de Tecnologia da Arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, vice-coordenadora do Laboratório Didático de Pesquisa Materiais e Estruturas Arquitetônicas, componente da Comissão de Coordenação do Trabalho Final de Graduação e coordenadora do Programa de Dupla Formação entre a FAUSP e a Escola Politécnica da USP. Foi coordenadora da área de atuação e concentração em tecnologia da arquitetura do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUSP, na qual é orientadora de doutorado. É graduada em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Lins e tem mestrado e doutorado em Engenharia da Constituição Civil e Urbana pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Recebeu bolsa Japan International Cooperation para o curso de especialização em planejamento e tecnologia da construção da habitação no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo. Recebeu bolsa Galilee College para o curso de aperfeiçoamento em gestão ambiental no Galilee International Management Institute de Israel. Recebeu bolsa de mobilidade da Fundação da Carolina para estágio pós-doutoral na Escola Técnica Superior da Arquitetura da Universidade Politécnica do Madrid. Tem experiência profissional nas áreas de caracterização e ensaio de materiais da construção civil, execução e gerenciamento de obras. Atua em pesquisas vinculadas aos seguintes temas. A prática da conservação no patrimônio arquitetônico, análise de desempenho e risco das edificações, sistemas construtivos inovadores, consumo sustentável de materiais e recursos da construção civil. Bom dia a todas e todos. Enquanto o pessoal está organizando aqui, que eu não tenho ainda o... Então eu quero cumprimentar a todas e todos que estão aqui, saudar as colegas, professores, professoras que estiveram aqui na mesa de abertura e suas respectivas instituições, principalmente a auxílio, a Kaki, posso falar Kaki, que ela tem uma capacidade incrível de arregimentar pessoas, instituições, colocar todo mundo junto e produzir um evento com essa qualidade. Então isso é muito significativo. Então agradeço também a Kaki, a professora auxílio Afonso, pela organização. Todos os, como ela bem colocou, a sua equipe que está trabalhando há mais de um ano nessa organização do trabalho aqui desse evento. As unidades, as instituições, né? O FCG, UniNassal, UniFacisa, os grupos do Comomo Norte e Nordeste também e todos os colegas que estão aqui. Então muito obrigada. Bom, espero estar à altura do que apresentou aqui o colega, o poeta Neto Ferreira. Não tão efusivamente, talvez, mas com uma boa carga de um trabalho técnico. Espero não aborrecê-las e não aborrecê-los muito por isso. Eu vou procurar ser breve e a gente parte mais rapidamente para as discussões também. Bom, deixa eu anotar aqui o meu... São 40 minutos, né, Kaki? Então vamos lá. Bom, em primeiro lugar, a ideia de falar aqui sobre a prática da conservação do patrimônio, me surgiu a partir do momento em que eu comecei a trabalhar voluntariamente com manutenção predial, em edifícios do patrimônio moderno. Foi uma coisa meio, assim, acidental? Oi? Essa é a melhor. Melhor. Melhor tirar isso. Foi um pouco acidental, mas foi uma feliz coincidência, porque hoje eu estou aqui e junto com uma miríade de pessoas me empenhada em conseguir trabalhar em prol da conservação desse patrimônio. E eu gosto de citar uma coisa, assim, daí vocês vão... Eu queria só falar uma coisa. O que faz uma engenheira civil aqui no meio de arquitetos tão competentes? Uma coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, há muito tempo eu trabalho com arquitetos. Há 22 anos, liciono na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Então, trabalhar com os arquitetos e arquitetas me fez uma melhor engenheira. E acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Enfim, mas vamos lá. A ideia de apresentar esse meu retrospecto e o que nós temos feito hoje em relação à conservação material desse patrimônio vem de uma experiência prévia minha que eu vou apresentar brevemente no início. Mas a apresentação no total vai ser composta, sim, por uma contextualização, alguns antecedentes da minha trajetória que me fizeram chegar até aqui, algumas características sobre reparo, reforço de estruturas de concreto do lado da engenharia, porque são as bases da partir... Oi? Ah, tá. Então, algumas questões relacionadas aqui, tá bom? Ah, tá, tudo bem. Algumas questões relacionadas a reparos e reabilitação de estruturas da engenharia, que é a base a partir da qual nós estamos fazendo a conservação do patrimônio e que precisa de alguns ajustes. E depois eu vou apresentar algumas contribuições ao tema falando sobre exemplos do que temos feito. E não sou só eu, é uma equipe grande com a qual eu trabalho, são colegas, colaboradores, orientando os alunos e tantas pessoas com quem eu tenho trabalhado nesses últimos anos. Então, bom, a gente já falou aqui, eu não vou me repetir muito nisso, mas o que eu queria destacar aqui são duas coisas. Sabemos que o patrimônio está em risco, esse patrimônio, ele é o nosso patrimônio construído, então, antes de ser um patrimônio cultural, ele é um patrimônio que deve ser mantido, porque a manutenção desses edifícios é, antes de tudo, um ato em prol da sustentabilidade, do consumo sustentável ou racional de recursos. Então, fazer a gestão da manutenção de modo a evitar intervenções mais críticas, mais intensas, que vão nos fazer gastar mais dinheiro, gastar mais recursos, é um ato civilizatório, eu digo antes de tudo, e também em prol da sustentabilidade. Muito bem, mas um dos desafios que nós temos aqui, no patrimônio geral, especialmente nesse nosso patrimônio cultural moderno, são as questões relacionadas à falta de incentivo à preservação, que são questões de gestão, e também há desafios na gestão da manutenção, que é aquele, a conservação ao longo do prazo. Muito bem, então, alguns antecedentes, eu queria destacar alguma coisa, não vou ficar lendo tudo isso aí, mas no início da minha carreira, lá nos anos de 1990, eu acidentalmente fui convocada para fazer uma avaliação para um concerto, participar de uma licitação pública, eu trabalhava numa construtora, para fazer uma revisão e um concerto da cobertura desse edifício aqui, que nada mais é do que o Fórum de Promissão, uma cidade do interior do estado de São Paulo, de autoria dos arquitetos Vila Nova Artigas e Carlos Cascaldi. E aquele edifício me chamou muita atenção, imagina, eu era uma recém-formada na engenharia, fui aqui, eu fiquei bastante impressionada, a construtora onde eu trabalhava não ganhou concorrência, mas aquilo começou a me despertar, o olhar, para obras que de fato são elegantes, são funcionais, e eram absolutamente diferentes daquilo com o que eu vivi na engenharia e também comecei a trabalhar, obras com as quais eu comecei a trabalhar. Elas não tinham encanto nenhum, não tinham estética alguma, e essa daqui de fato me chamou muito a atenção. E também aquilo sempre ficou aqui comigo, eu falei assim, puxa vida, é uma estrutura linda, mas um pouco sensível, porque sempre um problema aqui na cobertura. Então, o que eu quero destacar aqui é que quando a gente fala na preservação, na conservação das estruturas de concreto, elas de fato não é só o concreto armado aparente, aquela superfície que tem que ser tratada, a edificação ela sempre tem que ser analisada de uma maneira sistêmica, porque às vezes preservar a fachada significa que antes de tudo a gente tem que cuidar da cobertura, cuidar dos acessos, as faças por onde acessa a água de chuva, e é isso que eu tenho visto reiteradamente nas últimas intervenções das quais eu tenho participado. Então, antes de tudo, é uma análise sistêmica daquele edifício que precisa ser cuidado, que merece ser cuidado. Bom, além de tudo, um outro marco importante foi lá em 2006 ainda, 2006, 2007, quando o Lelé esteve na FAUSP e nos presenteou com uma semana, uma semana, olha só, Sheila, que luxo, uma semana de palestras. Eu era cicerone dele, eu cuidava de Lelé, e foi aí que eu comecei a me aproximar também de uma outra dimensão da arquitetura dele, naturalmente, que é louvável e tem que ser admirada e reconhecida, mas, principalmente, pelo olhar que ele teve em desenhar, implantar edifícios e saber como cuidar deles. Muito bem, aí eu só queria destacar aqui que lá em 2006, 2007, até 2009, e depois mais tarde, mais recentemente, eu comecei a trabalhar voluntariamente na manutenção predial dos edifícios da FAUSP, não apenas do edifício central Vila Nova Artigas. E, assim, era para buscar vazamentos, etc., e isso também me fez desenvolver um entendimento de como que o edifício funcionava. Algumas outras questões também, no estágio que eu fiz com o pessoal da UPM, com o professor Joaquim Banes, com quem também eu aprendi muito sobre conservação e gestão dessa conservação, e mais recentemente aqui com as últimas pesquisas, vou focadas objetivamente na materialidade. Muito bem, eu queria só destacar algumas questões sobre durabilidade do concreto armado enquanto um material de produção de construções. O concreto armado, protendido ou não, ele é um material que ainda é usado extensamente em edificações e obras de infraestrutura. Então, no campo da engenharia, durabilidade, ela sempre foi um tema presente em trabalhos, em trabalhos, discussões e no dia a dia dos técnicos que trabalham na área. Então, são questões que estão sendo discutidas há muito tempo. Opa, perdão aqui. Estão sendo discutidas há muito tempo, mas... Eu quero só destacar isso porque é a partir dessas discussões que já avançaram significativamente que nós começamos a usar elementos para fazer a preservação do nosso patrimônio moderno. E algumas coisas não funcionam no patrimônio moderno, porque ele tem outra origem, ele tem outras características, as edificações têm outras características e que precisam ser melhor entendidas para que todo esse conhecimento gerado em décadas de trabalhos muito significativos no campo da engenharia possam ser usados em benefício dos edifícios modernos, das edificações modernas. Então, só para destacar também, é que os procedimentos de manutenção e de conservação de estruturas em geral é também muito novo no campo da engenharia. Porque vocês vejam aqui que apenas em 2018, o Instituto Americano do Concreto, que é uma instituição muito presente durante décadas nesses trabalhos na engenharia, publicou aqui especificações para reparo e edifícios de concreto estrutural. Claro, porque isso vai passando por análises e aperfeiçoamentos naturais que essa área demanda. Enfim, alguns, no Comitê Europeu de Normatização também existe uma coletânea de normas sobre reparos e reabilitação de estruturas de concreto. Aqui no Brasil a gente ainda não tem esse conjunto de normas, mas nós usamos um misto de literatura internacional, normatização internacional, e por isso nós temos também que desenvolver o nosso próprio protocolo de preservação. Estruturas em geral de concreto e notadamente das nossas estruturas do patrimônio moderno. No Brasil também, o Brasil é um país que tem uma grande tradição e muito consistente na área de concreto armado. Então, há inúmeras pesquisas também, grupos muito bem constituídos no Brasil inteiro, mas ainda a gente tem que dar um passo adiante. Muito bem. A conservação do patrimônio, eu só queria destacar aqui o entendimento do documento do ICOMOS sobre o que é conservação. que a conservação implica operações que mantêm o edifício em sua condição atual, tolerando-se algumas intervenções limitadas com o objetivo de melhorar o nível de segurança, e eu acrescento aqui a habitabilidade do edifício. Porque sem a segurança e sem mantê-lo em pé funcionando, não há por que fazer uma restauração como último recurso ou a nossa conservação. Enfim, mas a dificuldade está aqui. Perdão, intervenções limitadas. O que são essas intervenções limitadas? Então, a gestão dessa mudança, a gestão das mudanças pelas quais toda a materialidade passa, que é uma ação implacável do tempo, ela impõe mudanças normalmente. E como gerenciá-las? Para mim, essa é a maior pergunta que a gente tem que nos fazer, e, claro, buscar respostas para isso. Muito bem. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, que os princípios da Carta de Veneza, eles se aplicam claramente nessa nossa saga da conservação dos edifícios modernos. O que é? Mínima intervenção, retrabalhabilidade, compatibilidade entre materiais e distinguibilidade. Isso se aplica claramente, porque esse ato da conservação também é um ato crítico, baseado nesses princípios, e, a partir daí, então, a gente pode usar tudo o que a ciência, a tecnologia nos permite, como avanços, em prol da conservação desses edifícios. Muito bem. Eu queria só destacar aqui alguns documentos importantes, não apenas esses, mas eu cito alguns que eu vejo que são importantes, porque eles traduzem diretrizes para a intervenção, especialmente esse último documento de Cades aqui, que foi resultado de uma ação de pesquisa e desenvolvimento europeia, que foi recentemente concluída. Mas, além disso, eu queria destacar aqui uma frase do James Kerr, que fala do plano de conservação, que ele fala o seguinte, que o ato de conservar é a arte que mostra que aquilo que parece improvável pode parecer natural, isso aqui é uma tradução livre minha, mas isso, para mim, tem um significado muito intenso. Aquilo que parece improvável, a gente tem que tornar de uma maneira natural, ou seja, a manutenção tem que ser feita rotineiramente para que a preservação se manifeste. E aquilo que parece impossível tem que parecer razoável para a gente. E a que eu me refiro a isso? Ah, um engenheiro vai falar, um engenheiro de estruturas, e falar, não, mas isso não é possível, a gente não pode fazer isso. Eu falei, pode, se você conseguir, eu vou mostrar alguns exemplos aqui. Se a gente vir, se nós virmos o edifício como um corpo, sistemicamente, a gente consegue tirar daí algumas informações que nos permitam fazer reinterpretações coerentes, naturalmente, mas reinterpretações das técnicas de intervenção, de reparo e de reabilitação das estruturas de concreto. E, para isso, tem que ter criatividade, baseado, fundamentado, lógico, em uma consistente informação técnica. Muito bem, aqui são algumas iniciativas, naturalmente, vocês devem conhecer algumas iniciativas de redes que se formaram na Europa mais recentemente. Há outras também que eu não coloquei aqui, porque elas eram muito focadas só em estruturas de concreto, sem qualidades ou sem critérios de classificação cultural. Mas aqui, aquele documento de Cades é um resultado dessa rede aqui, Nova Concrete, que produziu trabalhos muito relevantes, inclusive muitos deles sobre investigação de materiais e técnicas de proteção de superfície, dessas grandes superfícies de edifícios monolíticos de concreto armado aparente. Eu acho que está na hora de a gente começar a produzir nossa rede aqui, não só brasileira, mas acho que latino-americano, sul-americano. Muito bem. Aqui também outras iniciativas, como o Keeping Modern, que é uma iniciativa da GATT Foundation, que faz, objetivamente, trabalhos em prol dos edifícios modernos, não apenas de concreto armado aparente. E já desde 2014 até 2020, 77 projetos no mundo inteiro foram contemplados com o apoio da Fundação. Na FAUSP nós tivemos um apoio entre 2015 e 2017, outros projetos aqui no Brasil também, na América Latina e no mundo todo. E esse aqui é o nosso trabalho, que foi desenvolvido entre 2015 até 2016, início de 2017, 18, início de 2018, que eram subsídios para o plano de conservação do edifício Vila Nova Artigas, sede da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e que esteve sob a coordenação da professora Maria Lúcia Bressan. Nós dividimos em três tarefas, e eu participei, objetivamente, dessa tarefa 2, que falava sobre a manutenção da cobertura, que era um sistema bastante sensível, como em todos os edifícios, não apenas nos edifícios modernos, e também esse estudo do concreto aparente. Muito bem, mas agora eu vou falar genericamente sobre contribuições ao tema. As diferentes áreas do campo da conservação, elas são inúmeras. E é um desafio, todos nós sabemos, trabalhar de maneira interdisciplinar, não multidisciplinar, mas inter- e transdisciplinar. De fato, é um exercício de escuta do outro colega, é um exercício de compartilhamento de informações, e que, de fato, precisa ser praticado. Então, nós temos aqui o pessoal da arquitetura e da engenharia, naturalmente, porque a gente sempre fala, um projeto de conservação, ele nada mais é do que um projeto de arquitetura, que se organiza em torno de outras tantas disciplinas, mas ele tem que partir de um projeto, um bom projeto de arquitetura. Então, os arquitetos estão sempre no centro desse processo. A engenharia, nas suas várias modalidades, geologia, química, eletroquímica, a gente precisa entender com mais cuidado isso, porque eu vou mostrar para vocês. A corrosão eletroquímica em uma armadura de um edifício moderno, ela tem algumas características que o diferem de corrosão de armadura em edifícios convencionais, da mesma idade, inclusive. A física, naturalmente, biologia, ciências dos materiais e a meteorologia. Queria destacar aqui uma coisa que também eu aprendi ao longo do tempo. Quando você vai fazer um trabalho de conservação, ou seja, sistêmico ou mais focado, a gente tem que começar a observar o edifício. Andar nele, subir na cobertura, no telhado, se possível. É muito bom fazer isso, porque você tem outra perspectiva do edifício. Porque eu sempre falo, cobertura é um piso técnico. Ele jamais pode ser deixado de lado quando você está falando de uma recuperação compreensiva. Então, a gente tem que ficar olhando. E quando você olha, você começa a observar características. Por exemplo, esse edifício, o Vila Nova Artigas, ele é um edifício monolítico, embora estruturalmente não seja monolito, naturalmente, ele tem juntas, etc., mas, aparentemente, são grandes superfícies, são 3 mil metros quadrados de superfície, que nos dão uma outra forma de observá-lo. Por exemplo, divergindo... Olha aqui, essa daqui já é o resultado de uma última campanha de intervenções, que o nosso projeto da GET, do Keeping It Modern, foi feito posteriormente a essa intervenção feita. Então, nós estudamos várias sugestões ou várias soluções para fazermos correções e a manutenção que deve continuar naturalmente. Mas o que eu quero destacar aqui é o seguinte, um edifício monolítico com grandes superfícies aparentes difere de outros edifícios que têm uma composição de fachada com outros materiais. Não que esse edifício também, belíssimo edifício, professora Kaki, obrigada por compartilhar as fotos. Esses e os três edifícios que eu vou mostrar aqui são edifícios estudados por Kaki, e ela me cedeu as fotos. É diferente da composição da fachada. O que eu quero dizer com isso é que esse edifício também, ele tem questões relacionadas àquela água que vem da cobertura, começa a impregnar as vigas de bordo, principalmente vigas de fachada, e aí a água começa a andar por campos que a gente não conhece e começa a afetar áreas que são praticamente desconhecidas da gente. Então, isso também a gente tem lá no nosso edifício da FAUUSP. Outro edifício também, da sede da Federação das Indústrias da Paraíba, um belíssimo exemplar, eu gostei muito desse edifício, que aparentemente, assim, numa primeira mirada, ele parece que está em melhor estado de conservação, mas vocês vejam que as superfícies, elas também são grandes, naturalmente, mas elas estão mais discretizadas. E aqui, esse outro edifício muito lindo, também a mim, eu gosto dessas características de superfície, que é o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Aqui, a composição do molde, ela não foi composta por chapas ou madeiras, na direção horizontal, como geralmente a gente vê, e na direção vertical. E parece uma bobagem, mas isso permite que a concretagem seja mais bem feita no seu adensamento. E eu não sei se é casual ou não, se é por essa razão que eu acabei de falar, comentar, a gente vê menos problemas num edifício como esse. Esse edifício em Teresina, ele tem condições, eu não digo exatamente iguais, mas ele não é uma capital do litoral. Então, eu posso dizer que ele está mais próximo a condições que a gente tem em São Paulo, onde, eventualmente, corrosão aqui, da armadura, vai ser corrosão por carbonatação. E é muito distinto de cuidar de uma corrosão por cloretos, que é o que afeta edificações que estão na orla. Na realidade, até uma distância de 2, 3 quilômetros da orla marítima, nós temos uma área de altíssima agressividade. E isso também exige um outro olhar para esses edifícios. Esse aqui, por exemplo, eu não conheço pessoalmente, eu quero ir lá conhecê-lo, do Salk Institute, na Califórnia. O que acontece? Ele já nasceu, esse projeto, com uma boa controle de concretagem, um exemplar desenho de forma, porque eles fizeram formas, eu conversei com projetistas, engenheiros que trabalham com o Get Foundation, que conhecem melhor a história desse edifício. E aí é o seguinte, o arquiteto, Luicam, disse que eles não podiam começar a construir nada enquanto os protótipos para a forma e produção não tivessem absolutamente, ou no limite do entendimento deles, correto. Então, não começavam nada antes de fazer uma prototipagem, que, na realidade, projetos, protótipos, ou modelos em verdadeira grandeza, que não estivessem de acordo com todo o rigor técnico de determinação do projeto. Muito bem. Aqui, lembre daquela grande fachada, as fachadas monolíticas. Qualquer interação ou intervenção que você faça nessas fachadas multifacetadas, elas ficam dispersas e não impactam muito o observador que vai olhar para uma superfície pixelada ou muito fragmentada, como acontece em superfícies contínuas e monolíticas. Então, isso, de fato, difere. E o que é engraçado é que eu gosto de fotografar muito os edifícios, mas eu dou a volta neles. Eu nunca uso o melhor ângulo, que é sempre publicado em revista. Eu sempre observo aquilo que a revista não publica. E eu não estou querendo dizer que eu sempre acho defeito, não é nada disso. Mas o fato é que a gente tem que observar, certo? Porque nem tudo é o que parece ser. E o que eu quero dizer com isso é que muitos edifícios internacionais, etc., falam assim, ah, está tudo lindo, maravilhoso. É, mas existem sempre algumas coisas que às vezes não dão muito certo. Tudo bem, a gente vai lá e corrige. Mas a história é essa, eu gosto de dar a volta nos edifícios. Muito bem, esse daqui é um exemplo também que eu gosto sempre de dar do Sesc Pompeia. Não sei se... Bom, para quem não conhece, vale muito a pena conhecer pela história toda dele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o que destaco aqui no Sesc é a manutenção. Eles têm uma manutenção primorosa. Então, é o seguinte, teve um probleminha aqui, aqui também tem um reparo. Esse daqui é a torre do reservatório de água, que foi feito com concreto, com uma forma lisa. Então, ele tem pouquíssimos problemas. Porque ele é regular, tem um bom cobrimento de armadura. Mas a manutenção aqui é primorosa, é impecável. E isso evita que o edifício chegue no limite que precise de uma intervenção mais invasiva. E, se tratando de uma estrutura de concreto, essa intervenção invasiva vai privilegiar o quê? A segurança estrutural. E a gente não pode deixar chegar nesse limite. É isso que eu quero dizer. Muito bem. Esse daqui do Teatro Nacional em Londres, essa foto é minha, eu fui lá e procurei. Então, tem muita coisa. Aqui tem um testemunho que tiraram dali. Mas o que aconteceu? Cada testemunho que foi retirado, que deixa um furinho, para cada um desses furinhos foi estudado uma argamassa de reparo. E aí, por quê? Porque ela tinha que conversar, ou se integrar visualmente no seu envoltório. E tem outra coisa interessantíssima desse edifício também, porque eu confirmei, nas partes mais vulneráveis desse edifício, nos locais que recebem mais água, a armadura é nada mais, nada menos, do que aço galvanizado. Naturalmente, muito mais resistente do que um aço comum que a gente usa. Esse edifício aqui é incrível. Eu fui uma vez ao Uruguai e vi. Esse edifício aqui tem 80 anos e ele tem pouquíssimos reparos. É um edifício enorme, está ali ao lado do Rio da Prata, daquele estuário ali. E, claro, que tem alguns problemas na outra faz, que fica voltada lá para a Bahia, mas ele tem pouquíssimos reparos. Os colegas lá da Universidade de la República, com quem eu estive, eles falaram, todo mundo olha para o edifício, não sabe por que ele está assim. Eu falei, bom, ele foi bem feito. Mas é um mistério, eles vão estudar melhor o edifício. Essa daqui, para mim, é uma joia. Eu estou mostrando aqui questões, assim, para mostrar que a gente tem que olhar para o edifício e enxergar qual a maior vulnerabilidade dele. O anterior não tem muita vulnerabilidade. Esse daqui é uma capela de Santa Susana, que fica no interior do Uruguai. Isso aqui é tudo pré-moldado. São pré-moldados. Muito bem feitos. Onde está o problema aqui de entrada de água? E esses vitrais, gente, são maravilhosos. É uma capela que não foi consagrada. Então, hoje, ela já está nas mãos de terceiras, de um terceiro proprietário, vamos dizer assim. Eu não sei ainda o que eles vão fazer disso daí. Mas é lindo, assim, para mim é uma joia. Mas qual o problema aqui? É o ajuste, a interface, a ligação de uma peça pré-moldada com outra. Por ali se infiltra muita água de chuva e aí as coisas também vão aparecendo, corrosão de armadura. Esse trabalho aqui, entre outros, está registrado no livro da professora Mary Mendes, lá da UDELAR. E é muito bonito esse livro. Sugiro que vocês o leiam. Ele fica disponível na internet. Depois eu deixo essa apresentação. É muito fácil encontrá-lo. E aqui também outro edifício no Uruguai, no urnário municipal, que é de 1960. Vocês vejam que ele tem um desenho muito bonito, um tratamento legal dos pilares, tudo. E ele está em bom estado. Claro que tem o famoso problema da cobertura, porque não tem telhado aqui, então tem água percolando. Aqui eu pus uma outra foto também, para não me demorar muito. Esse painel maravilhoso, que é o que o concreto armado permite. Um painel do Edwin Studer. Lindo, muito lindo. Está muito bem preservado esse. E aqui o problema maior deles é a água que se infiltra pela cobertura e algumas áreas também no interior do edifício, água de lavagem e também água de chuva, que acessa grandes áreas que não têm esquadria divisória. E esse último aqui é da Fundação João Amiró, Barcelona. Eu estive lá também, eu estive lá muitas vezes, conversei com um arquiteto restaurador e esse edifício foi pintado de branco, porque foi feito de cimento branco. E conversando com o restaurador, ele falou, nós temos um problema grave aqui de desplacamento, de peças de partes do concreto que estavam sendo corroídas, porque isso aqui fica em Barcelona, tem outro ambiente, uma agressividade diferente. Mas foi um trabalho primoroso, primoroso de manutenção, de conservação, e que me deixa bastante animada para saber que a gente consegue fazer coisas bem legais. A relação com o entorno também é uma questão importante. Eu não vou me demorar muito aqui, mas isso aí a gente faz muito para edifício em geral. Quando a gente vai... Um dado importante que a professora Wanda conhece muito bem, da UNB, é a chuva dirigida. Então, quando você tem grandes empenas, grandes superfícies expostas, a gente sempre tem que buscar isso. Você fala assim, não posso fazer toda a manutenção, o que eu faço? Começa pela área mais vulnerável, que é a fachada que recebe maior quantidade de chuva dirigida. E em São Paulo está chovendo muito, entendeu? E aqui a gente vê que... Isso aqui é uma estimativa feita por nós lá no nosso projeto, com dados reais de 1967 a 2015, e que mostra que a intensidade e a frequência de chuva estão aumentando. Alguns estudos feitos aí no mundo inteiro e no Brasil também mostram claramente que a intensidade e a frequência de chuva estão aumentando. e a água com concreto armado aparente não dá muito certo. Então, a gente precisa começar. Tem um plano de ataque, por onde eu começo? Pela área mais vulnerável. E sempre dá para fazer isso. E isso é claro, quando a gente começa a observar o edifício dessa forma. Ué? Não passa, né? Parou de passar. Passou? Então, foi muito, peraí. Outra coisa importante também é o seguinte, a quantidade de árvores que você tem no entorno. Isso afeta claramente o processo de corrosão. Porque quando você tem muita árvore, a chuva chega na fachada, mas não há uma secagem natural. Então, o que acontece é que aquela superfície também, ela vai ser muito mais vulnerável à corrosão de armadura, no caso de concreto aparente, porque é o que a gente chama de tempo de umedecimento. Quanto mais tempo a água fica ali, mesmo que seja nos primeiros micrometros, milímetros ali da fachada, com certeza o processo corrosivo vai ser mais intenso lá. Acesso também. Uma outra coisa importante é o seguinte, como que a gente vai fazer inspeção, vistoria e manutenções, assim, manutenção preventiva, que é aquela manutenção contínua. Você tem que garantir acesso. E aqui tem um problema de gestão dos edifícios. Se a gente não tem gestão para falar, olha, eu preciso de uma plataforma elevatória, porque nesse edifício aqui é o do Vila Nova Artigas, eu não podia pendurar aqui um balancinho. eles não iam me deixar furar a fachada, eu nem sou louca de fazer isso. Mas o que a gente faz? Você tem que ter alguma forma de fazer isso. E isso é gestão, gestão de serviços. Aí o estado de conservação, vocês já conhecem bem isso daqui, eu não quero me demorar muito, mas eu queria só destacar, sim, aqui. Quando a gente olha bem de perto para essas superfícies, você vê uma superfície muito porosa, que é o que dá a característica, é um dos valores culturais dessas superfícies. Aí eu pergunto para vocês, numa superfície tão porosa assim, vocês acham que funciona uma aplicação de verniz? Essa daí é a solução da engenharia. Vou dizer para vocês que não funciona. Porque o verniz, como uma barreira de proteção, ele tem que formar uma película. E para formar uma película numa superfície tão porosa, você não consegue formar. Sinto muito, mas não dá. Muito bem. Outra coisa que eu quero destacar é o seguinte. Quando você chega tão pertinho, você vê uma série de coisas que ficam lá, que fazem parte do processo construtivo do edifício, e que tem... Eu não trouxe aqui, mas aqui vocês não estão enxergando direito, mas tem um pedacinho de armadura aparecendo aqui. Depois vocês veem com calma isso daí. Cara, não tem um traço de corrosão. Até hoje eu não entendi por quê. Mas está lá. Não corrói? Quer dizer, ele oxida, mas não corrói. Então deixa lá. Não precisa mexer nisso. Como esses inserts. Isso aqui deve ser... É muito pequenininho para ser de forma, mas é alguma coisa do processo construtivo. Aí o que acontece? Está corroído? Não. Está só oxidado. Então deixa. Porque a corrosão seria visível, porque toda essa área do entorno estaria desplacada. O concreto estaria desplacado. Muito bem. Aqui é a profundidade de carbonatação. Esse aqui é um testemunho que foi extraído. E aqui eu quero destacar uma coisa. Esse testemunho tem 20 centímetros de largura. E essa é a largura daquelas empenas, daquelas vigas-paredes lá do edifício Vila Nova Artigas. Um dia um arquiteto alemão falou assim, qual é a espessura disso daí? Eu falei, 20 centímetros, 200 milímetros. Ele não acreditou. Até hoje acho que ele não está acreditando. porque é muito pequena. Então o que acontece? O que eu quero destacar aqui não é nem a profundidade de carbonatação, que é isso também, mas eu quero destacar o seguinte. Essas estruturas são muito esbeltas. Eram soluções magníficas da arquitetura e da engenharia nacional. Mas essa esbeutez também é um problema sério, porque a esbeutez da estrutura não viabiliza uma boa proteção de cobrimento de armadura. E aí disso decorrem todos os problemas que a gente conhece. Só que o concreto é maravilhoso. O concreto é muito bom. E eu entendo que na maior parte dessas nossas estruturas brasileiras ele é muito bom. Ele é homogêneo. Ele tem baixa absorção capilar, com exceção da superfície, que é muito porosa. E aqui eu também queria destacar uma coisa. Por exemplo, essa daqui, que tem a maior frente de carbonatação, ela tem a parte interna. Essa daqui, a menor frente de carbonatação, é a parte externa. Então, internamente, por uma questão do fenômeno, do processo químico mesmo, a carbonatação avança mais. Só que por que não tem corrosão interna? E olha que eu uso aquele edifício todo dia, e todo dia eu olho para a parede, e tenho os meus asséculas lá, asséculas, desculpa, meus alunos, que eu peço para eles, quem descobrir um ponto de corrosão internamente no edifício Artigas, me avisa. Vai ganhar um prêmio. Ninguém nunca descobriu. Por quê? Porque internamente não tem água. Tem carbonatação, o aço está despassivado, teria todas as condições básicas para corrosão, mas não tem água. Então, é o seguinte, qual o fator com que a gente tem que se preocupar mais? Água. É assim. Não dá para controlar tudo? Não. Mas o que você pode controlar? O acesso da água e a permanência da água nessas superfícies. Então, é por aí que a gente começa. Aqui, corrosão de armadura. O que eu quero destacar aqui é o seguinte, corrosão de armadura é uma coisa perigosa, não só porque fica desplacando o concreto, destrói a fachada, desqualifica o patrimônio, mas, principalmente, porque o concreto armado vai perdendo sua identidade enquanto material estrutural. E isso daqui insere algumas áreas, e, de fato, começa a ficar uma coisa muito perigosa. Mas isso a gente vai estudando caso a caso, conforme o elemento que está sendo analisado. A desfiguração, o reaparecimento de alguns focos de corrosão, porque algumas soluções da engenharia, como eu já falei, elas não são suficientes para cuidar desses edifícios, com algumas particularidades. O cobrimento de armadura, que é muito pequeno. Não sei se vocês se lembram, lá no National Theater, o cobrimento de armadura média de 30 milímetros. Esse aqui do Vila Nova Artigas está abaixo de 10 milímetros. Isso faz muita diferença na durabilidade do edifício. Aqui, inspeções em loco. E o que eu quero destacar, não nessa, mas nessa daqui, é o seguinte, a solução da engenharia é o seguinte, você vai lá, tem uma parte corroída, você extrai essa parte corroída, chega na barra que está corroída, se precisar, troca, se não precisar, não troca, mas você tem que escavar aqui embaixo para envolver com uma argamassa de reparo. Alguém já tentou martelar isso daqui? Eu já. Cara, não é fácil, porque o concreto é muito bom. E aí, quando você fica com bastante cuidado tentando escarificar isso aqui, a gente cria um outro problema, que é a propagação de microfissura, e isso não funciona bem numa superfície esbelta, num elemento esbelto como esse, e são microfissuras que têm uma propagação que a gente não consegue controlar. Então, isso eu falo assim, não dá para seguir a técnica tal e qual a engenharia preconiza, porque eles também, às vezes, em alguns edifícios comuns, eles também não conseguem fazer esse envolvimento. Então, a gente precisa usar outros artifícios para proteger eletroquimicamente essas barras. Caracterização dos materiais, eu quero destacar isso daqui. Uma vez, olhando essa fachada, essa também é do Vila Nova Artigas, eu comecei a ver essas manchas. Daí, eu fui procurar na literatura, eu falei, bom, isso daí parece pirita, pirita, sulfeto de ferro, que pode contaminar agregado e que fazem manchas na superfície que são, parece o aço corroído. Só que tem esse padrão aqui que difere um pouco da armadura corroída. Aí eu falei, bom, vou procurar se tem pirita. E bingo, a gente achou pirita em quase todas as amostras analisadas do ponto de vista aqui da análise petrográfica. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nem tudo que está aqui é corrosão de armadura. E essa pirita, como ela não tem alterações morfológicas, ela não resulta, do jeito que está aqui até hoje, não resulta em nenhum dano mais grave. Então, deixa aí, não vai fazer diferença nenhuma. A gente pode remover isso daqui superficialmente, mas ela fica. Aqui, a história da lixiviação, isso daqui é uma microestrutura. Isso daqui está aumentado mil vezes, quinhentas vezes, desculpa. Isso aqui, tudo que está escuro aqui é poro formado pela lixiviação. Então, isso aqui é uma prova inequívoca de que a água da chuva afeta, e muito, a superfície dessas estruturas. Então, de fato, essas estruturas, essas superfícies têm que ser protegidas contra a água de chuva. Aqui eu queria chamar a atenção de uma coisa. Isso daqui já é uma micrografia, um aumento de 20 mil vezes do que tem lá dentro do concreto. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte, isso daqui, eu não quero entrar em química agora, porque é uma coisa bem chata. Eu gosto, mas eu sei. Mas é só um conceito importante. Esses concretos eram feitos com cimento que tinha essas estruturas aqui, que elas reagem lentamente ao longo do tempo. Então, muitos professores, inclusive professores meus lá na pós-graduação, na Poli, eles falavam, um concreto que tem um cimento e um concreto que tem um cimento, que tem esses núcleos de belita, que é um componente do cimento, o Portland, eles são muito bons. Por quê? Porque isso aqui reage lentamente, aí o concreto, toda a estrutura de concreto fissura, toda ela, e aí esse negócio, isso daqui reage, vai formando novos produtos hidratados e vai preenchendo fissuras. É como se fosse, eu estou usando essa palavra, mas eu não quero que propagá-la, é só uma metáfora, quase que fosse um concreto autocicatrizante. Não é. Eu não gosto de usar esse termo, porque parece uma panaceia, não é. Mas é um efeito muito poderoso que esses cimentos tinham na época. Hoje não tem mais. Por quê? Porque esse componente no cimento torna a reação muito lenta. E hoje em dia, não, há muito tempo, ninguém quer mais ficar esperando um mês para desmoldar uma estrutura. Enfim, o que eu quero dizer é que esses concretos, eles têm qualidades que a gente precisa saber valorizar. Algumas características estruturais. Isso daqui foi um exercício feito, exercício não, a tese de um orientando meu, Fábio Galo Júnior, que fez um estudo analítico estrutural daquele edifício, Vila Nova Artigas. E aí a cobertura foi sendo carregada. E aí o que aconteceu? Ela foi deformando e o carregamento da estrutura aqui, para resolver problemas de impermeabilização da cobertura, acrescentou 20% nos esforços dessa estrutura. E aquelas estruturas naquela época, porque elas eram bem calculadas, bem construídas, mas elas também não tinham muita folga para resistir a carregamentos complementares. Portanto, a melhor coisa que a gente fez foi tirar tudo isso que estava aqui, carregando a estrutura, ela não volta ao seu estado natural, mas ela fica lá na sua deformada e não traz mais problemas. Agora, uma outra coisa que eu queria destacar, que é uma coisa importante. A gente fala tanto em uso do concreto, redução do concreto, porque o concreto é uma pegada de carbono. Se a gente for fazer um exercício desses em vários edifícios modernos, acho que a gente vai chegar na mesma conclusão. Qual a conclusão? Que um edifício moderno como esse, aqui do Vila Nova Artigas, e eu tenho quase certeza que todos os outros tantos também, eles chamam isso daqui de Concrete Usage Index. Quer dizer, é a espessura equivalente lá do concreto. Você pega todo o concreto, o volume de concreto e divide pela área construída. Você vai achar um valor lá de metros cúbicos por metros quadrados. É o que o pessoal aqui de Singapura usou para refalar que eles não podiam construir concretos que tivessem esse índice maior do que 40. O do Vila Nova Artigas tem uma relação de 0,29, ou seja, 29 centímetros. Então, é um edifício racional. E eu não posso dizer que ele contribuiu para o aumento da pegada de carbono no uso do concreto. Alguns reparos que a gente desenvolveu lá, algumas técnicas de reparo, que é um conceito de fazer uma argamassa de cosmética, claro, muito pequenininha, baseada em alguns estados de algumas medidas com os parâmetros de cor, que é aquilo que afeta a nossa observação. Então, aqui está um reparo feito dessa forma e aqui está um reparo feito no método tradicional da engenharia. Deu certo. Só que a gente precisa fazer além disso. Isso daqui é importante por quê? não apenas a cor, que a gente pode chegar o mais próximo possível, porque cor verdadeira não existe, gente. Essa cor muda o tempo todo. Mas a porosidade dessa superfície, ela impacta a percepção visual. Então, colocar uma superfície superlisa, que é o que a engenharia acha que resolve o problema da corrosão, para nós não funciona. E dá para fazer um bom reparo fazendo uma integração visual com o entorno. Proteção de superfície, técnicas de manutenção, e principalmente, isso aqui foi um outro doutorado de Moria Antandaminha, que trabalhou com impregnantes de superfície. Porque a engenharia queria que a gente fizesse isso naquela superfície, não ia dar certo. Então, trabalhando com essas duas superfícies aqui, elas estão protegidas com esse sistema. Elas são impregnantes, que têm baixíssimo impacto no edifício. Impacto visual mensurável, praticamente nenhum. Mas eles estão aplicados na superfície e eles migram para dentro do concreto, chegam até a armadura, que é inibidor de corrosão, de migração, e um bom hidrofugante. Mas tem que ser bom, não pode ser um hidrofugante comum que a gente usa. E, de fato, ele funciona. E o bom é que não impacta. Bom, só tem essa careta aqui que apareceu depois que a Tatiana defendeu a tese dela, que são os grafites que vão aparecendo lá. E, por falar em grafite, também a gente desenvolveu um método de remoção. O que me deu mais certo foi esse jateamento com abrasivo orgânico. Não é a base de sílica, é a base de alumina, então ele é seguro. E deu muito certo. Só que você também não pode ficar fazendo sucessivas recuperações dessa superfície. Então, a gente tem que avisar a meninada que não se pode pichar uma superfície dessa. E, para completar, eu vou só dar um spoiler, cadê o Ivanilson? Ele vai falar daqui a pouco, mas é uma outra vertente também para a gente trabalhar, começar a trabalhar, lógico, que é um exercício que precisa de um trabalho coletivo, isso é importante. Coletivo, eu estou falando com várias instituições, professora, sei lá. E que é para a gente começar a desenvolver métodos para o uso de processos automatizados, para a gente fazer formas que possam nos ajudar a produzir, reproduzir componentes. Aqui é um exercício que fez parte do mestrado de Ivanilson, das obras de Lelé, dos Caíques, mas não apenas para isso. Acho que é... E aí, então, eu queria só concluir dizendo que a gente precisa de um diálogo qualificado entre esses vários integrantes, com a indústria, inclusive, uma validação dessas técnicas de reparo a partir de modelos que têm que ser feitos naquelas condições de uso. E eu acho que eu vou propor na norma brasileira de desempenho, não sei se vocês conhecem, um novo nível de desempenho, uma nova classe de requisitos, que são os requisitos culturais. porque não dá para fazer um trabalho sem analisar, sem esse input dos requisitos que qualificam aquele ambiente, aquele edifício. Então, é uma classe de requisitos culturais. Eu sei que eles não vão aceitar, naturalmente, mas a gente insiste. Quem sabe um dia a gente consegue. Bom, e com isso eu encerro agradecendo muito a atenção de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.